É difícil dizer adeus se partir É difícil ver-te duvidar E os momentos que tivemos nunca mais vão voltar Mais difícil é o tempo apagar E as lembranças vão ficar Com a distância nos lembramos O amor nos recordamos E com gratidão nosso coração voltamos a Deus E nós podemos pra sempre Estar juntos, eu sei Podemos pra sempre estar juntos, eu sei Podemos pra sempre estar juntos, eu sei É difícil dizer adeus se partir É difícil ver-te duvidar E os momentos que tivemos nunca mais vão voltar Mais difícil é o tempo apagar E as lembranças vão ficar Com a distância nos lembramos O amor nos recordamos E com gratidão nosso coração voltamos Adeus Adeus E nós podemos pra sempre estar juntos, eu sei Podemos pra sempre estar juntos, eu sei Podemos pra sempre estar juntos, eu sei E as lembranças vão ficar juntos, eu sei Podemos pra sempre estar juntos, eu sei Podemos pra sempre estar juntos, eu sei Podemos pra sempre estar juntos A CIDADE NO BRASIL